Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra compartilhar alguns truques de maquiagem, de beleza que você está fazendo errado, tá? Então com muita calma nessa hora, eu e várias outras blogueiras a gente tá sempre compartilhando truques de maquiagem e de beleza na internet e assim, é muita informação pra vocês e muitas vezes vocês absorvem tudo e fazem errado, né? Então esse vídeo vai servir de alerta pra você sempre lembrar que menos é mais, principalmente na maquiagem de repente você tá fazendo alguma coisa, acha que tá legal, mas no fundo você pesou demais, ficou muito exagerado então eu vou dar alguns lembretes, alguns alertas, principalmente pra você que tá começando mas o mais importante é, se você fez uma maquiagem, você se olha no espelho, se você gosta, se acha bonita se acha que ficou legal, é isso que importa, tá? Então se você tá gostando do jeito que tá fazendo ótimo, perfeito, pode continuar assim. Esse vídeo é mais pra quem tem muitas dúvidas, tá? Principalmente pra quem tá começando. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Ai, calma não! Eu tinha esquecido de uma coisa, calma, muita calma nessa hora Gente, tá rolando um sorteio imperdível lá no Instagram de um iPhone 7 É a sua chance de ter um iPhone 7, então passa lá no Instagram pra saber todos os detalhes e não esqueça, é claro, de me seguir por lá, tá? Agora sim, vamos lá para o vídeo! Erro número 1, gente! Contorno excessivo Olha só, começou assim uma febre muito grande, principalmente no Instagram as gringas fazendo aqueles contornos super legais, maravilhosos, que a pele fica incrível Eu acho que começou mesmo com a Kim Kardashian, né? Fazendo aqueles contornos super legais Só que na hora da prática, pra quem tá começando, não é legal você fazer muito contorno Porque você não vai saber onde fazer o contorno, onde passar uma base mais escura, um corretivo mais claro, um iluminador, enfim Então muita calma nessa hora, tá? Vai com calma, vai treinando aos poucos Não vai fazendo muita coisa, porque senão quando você vai passar a base, não vai estar muito esfumadinho Vai ficar muito aparente, não vai ficar legal, tá? Então calma nessa hora, vai treinando aos poucos, que uma hora vai dar certo E uma hora você vai ficar com a pele linda, maravilhosa, com muito contorno maravilhoso Essa dica também vale pro iluminador, porque na hora de fazer o contorno, depois na hora de finalizar É muito lindo, fica maravilhoso o iluminador, principalmente pras fotos, eu sempre falo isso Eu amo, assim, eu não fico sem em maquiagens mais pra noite, assim É muito legal passar o iluminador, mas vai com calma, amiga Não exagera, não passa o iluminador assim no rosto inteiro, que vai dar pra ver de longe Principalmente de dia, não exagere no iluminador, tá? Os pontos principais pra você passar o iluminador é aqui assim, no topinho do nariz Aqui no cantinho externo dos olhos, abaixo dos olhos Você pode subir um pouquinho aqui Eu gosto de passar nesse Vzinho da boca também Mas tudo bem de leve, sutil, vai fazer a louca do iluminador sair toda glitterizada, toda iluminada, né? Bronzer ou blush, você também tem que cuidar pra não pesar a mão, tá? Porque senão você vai parecer um patatinho, patatá, um palhaço, assim, que levou uma chinelada na cara Muita calma nessa hora também A hora que você for pegar, pegue bem pouquinho de produto e passe com a mão bem leve Vai aos poucos, não vai já pegando um monte, pesando a mão, passando na cara Que vai ficar aquela bola, né? Que bem de palhaço Então o que você deve fazer é pegar pouco produto, dar um sorrisinho E aqui nessas bochechinhas passar em direção à orelha Vai ficar maravilhoso E começa com cores mais clarinhas pra depois você usar um pouco mais, né? Começa naquele rosinha pêssego mais clarinho E depois você vai passando pros bronzers ou pros blushes mais queimadinhos Outra coisa que tá super em alta agora Eu acho que antigamente, assim, quando as nossas mães eram mais jovens Tava muito em alta a sobrancelha fininha Hoje em dia é muito em alta a sobrancelha grossa Tem várias celebridades que por natureza já tem a sobrancelha mais grossa São maravilhosas E o erro que muita gente comete é tentar deixar a sobrancelha mais grossa com o lápis Ou até mesmo usar uma cor de lápis pra corrigir a sobrancelha mais escura Então é sempre legal você pegar um lápis que tenha um pãozinho abaixo do tom natural Do seu cabelo, da sua sobrancelha E passando bem de leve Como eu tenho micro pigmentação nas sobrancelhas, eu quase nem passo Eu passo bem de leve mesmo, só às vezes Então não faça louca que ele ia ficar com a sobrancelha super grossa Que vai ficar feio Vai estragar totalmente a sua maquiagem Então controle sua mãozinha Então calma nessa hora, controle a sua mãozinha Passa bem de leve, um lápis mais clarinho E não exagere que você vai arrumar Outra febre que as irmãs aí Kardashian Principalmente a Kylie Jenner trouxe Foi o lábio, assim, grandão, né? Aquele lábio maravilhoso que toda mulher quer ter E aí tem muita gente, muita menina exagerando no contorno dos lábios, gente Pega um lápis e faz um contorno, assim, aumentando real O tamanho da boca, sabe? Fica muito feio Então, assim, se você quiser aumentar um pouquinho Aumente de leve, passe um batom mais clarinho Mas, por favor, não faça nada exagerado Porque vai dar pra notar de longe Ao invés de ficar bonito, vai ficar feio Vai ficar exagerado As pessoas vão comentar e falar mal Então, tome cuidado Faça bem de leve Se você quiser aumentar um pouquinho a sua boca, tá? Cuida pra não exagerar E tenha certeza que os lábios que você tem agora Eles são lindos, maravilhosos Não precisa ficar exagerando E mirabolando E inventando mil coisas, tá? Outro detalhe, assim, que é legal a gente prestar atenção É, assim, é nos cílios Eu amo efeito de cílios bem longo Bem chamativo Porque eu tenho poucos cílios Agora, por exemplo, eu tô sem cílios postiços Eu tenho um pouquinho Então eu amo quando dá um efeito super lindo O que você tem que cuidar é, assim Passar milhões de camadas de máscara de cílios Os seus cílios vão parecer aquelas patinhas de aranha, sabe? Não é legal, não fica bonito Não fica elegante Então toma cuidado nisso Faça várias camadas, assim Eu amo, eu adoro cilhão Grandão, muito bonito Aplique cílios postiços Faça tudo o que você achar bonito Mas cuida pra não pesar demais, sabe? Nada demais, nada em excesso Não é desagerado Fica bonito Então come cuidado Mas arrase nos cílios Porque esse leu é tudo Gostando ainda na parte de preparação da pele Existe um truque muito legal Que é usar o pó translúcido Depois da base, do coletivo Pra selar tudo o que você passou no rosto, sabe? É legal você fazer isso Mas tem que tomar muito cuidado Pra não causar um efeito inverso Que vocês com certeza já viram Aquelas celebridades sendo fotografadas Com um negócio assim, ó Uma camada bem grossa De pó branquinho aqui Ou aqui É muito feio Então você tem que tomar muito cuidado Se você for passar Você tira logo em seguida Com a ajuda de um pincel Tira todo o excesso Se você olha no espelho E você acha que ainda tá um pouquinho branco Pega um pouquinho do seu pó compacto normal Com cor e passa mais um pouquinho Passa mais um pouquinho de contorno De blush Pra você não ficar com aquela aparência Com aquele negócio branco Porque quando você tira a foto Principalmente que é onde mais aparece Você vai querer se esconder Vai parecer que você tá um fantasma Então cuida a manera No pó translúcido, tá? Outra coisa que tá super em alta E que eu também amo É batom nude Mas você tem que tomar cuidado Com o seu tom de pele Por exemplo Eu que sou muito clara Eu tenho que cuidar Com o batom nude que eu uso Pra não deixar a minha pele Ainda mais apagada, tá? Então, por exemplo Eu gosto de usar batom nude Se eu tenho algo mais destacado Nos olhos Aí eu acho muito bom Passar um batom nude Mas se eu faço uma maquiagem Assim, meia boca E um batom nude Fica totalmente apagado, né? Ainda mais um nude Que não favoreça o meu tom de pele Então fica totalmente apagado Fica com cara de cansada Ou de doente, sabe? Então não é legal Procure um nude Que valorize o seu tom de pele Que valorize o seu rosto Você vai encontrar Só toma cuidado Com aqueles que te deixam Muito apagadinha, tá? Mas com certeza Continue usando nude Que é chiquérrimo Outro alerta Pra você que tá começando A fazer maquiagem agora E quer muito fazer um smokeyar Quer aquele olho pretão Lindo, maravilhoso Todo esfumadinho Cuida Treina bastante em casa Antes Porque assim Se você for de cara Pra uma festa Não sabe Nunca fez Quer fazer um olho pretão Esfumado Você vai fazer Você corre o risco De deixar sombra acumulada De não esfumar direito De ficar parecendo um fantasma Tá parecendo que você vai Pra uma festa de Halloween Então calma Muita calma nessa hora Se você tá começando agora Se você não tem experiência Vai bem aos pouquinhos Pega a sombra aos pouquinhos Bem de leve Com a mão leve Passa aqui Esfumando bem o olho Tudo muito sutil Com muita calma E aí depois Em casa Você vai treinando Pra fazer um smokeyar Maravilhoso Todo pretão Todo esfumado Lindo, chiquérrimo Tá? Mas Se você não sabe Cuida Vai aos poucos Lembra da nossa frase Menos é mais Tá? Então É melhor você ir com o olho Um pouco mais simples Mais esfumadinho Natural bonito Do que você pagar mico E ir com o olho todo marcado Parecendo que você tá indo Pra festa de Halloween Né? Então vamos combinar Que é melhor a gente ir no menos Do que no mais Outro erro muito comum É você passar Curvex Né? Aquele lá Pra deixar os cílios Mais curvadinhos Logo depois Que você passou a máscara De cílios Com os cílios ainda molhados Isso corre o risco De você quebrar os seus cílios De você estragar De danificar E se você quebra os cílios Ou passa com que ele caia Ele demora muito Pra crescer de novo Sabe? Então preserve os seus cílios Faça Aplique o Curvex Antes da máscara Tá? Se você quiser passar Uma máscara em color Algum mais light Assim até pode Mas o ideal É você passar antes Os cílios sem nada E aí depois Você passa a máscara O efeito vai ficar lindo Maravilhoso E você não corre risco De perder nenhum cílio Né? E por fim Tem outra coisa Que é muito em alta Que a mulherada ama Principalmente nós brasileiras Que é o batom mate Nós amamos, né? Acho que toda mulher Tem ou deseja ter um Na sua necessaire Mas Principalmente agora No inverno Que a nossa boca Fica mais seca Você tem que cuidar Com o batom mate Tá? Porque você pode Rachar ainda mais A sua boca Deixar ela Muito craquelada Com aspecto feio E a pessoa vai olhar Vai chamar mais atenção Na sua boca Ali naquele negócio Craquelado Machucado Do que em você Então se você tá Com os lábios Muito secos Dê preferência Para balmes Hidratantes labiais Ou batons mais cremosos Que vão ajudar A hidratar a sua boca Tá? O batom mate É maravilhoso Tá em alta É incrível Ele não mancha Enfim Só que você não pode usar Quando os seus lábios Estiverem muito secos Lembre-se disso Passa o hidratante Pede deles Principalmente à noite É muito legal Você passar um bepantão Um creminho à noite Que ele vai potencializar A hidratação dos lábios E é isso gente Esses foram os erros Que eu lembrei Que eu anotei aqui No meu caderninho Se vocês querem Que eu comente mais erros Aqui de maquiagem Comentem muito aqui embaixo Cliquem muito no gostei É super importante Que vocês cliquem no gostei Tá gente? Compartilhem com as amigas Eu vou ficando por aqui Não esqueça de me seguir lá No Instagram De participar do sorteio E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.